Oh sol, vê se não esquece e me ilumina, preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece a minha melanina, só você me faz sorrir E quando você vem tudo fica bem mais tranquilo Oh tranquilo, que assim seja, amém, o seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai 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 Quem fica ficou, quem foi vai 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 Quem fica ficou, quem foi vai vai E aí Oh sol, vê se não esquece e me faz sorrir Esquece e me ilumina, preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece a minha melanina, só você me faz sorrir E quando você vem tudo fica bem mais tranquilo Oh tranquilo, que assim seja, amém, o seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem foi vai 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 E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai 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 Quem foi vai 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 O sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, 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 vai O sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você...